Bora pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá o Lisboa Edson Lima aqui, advogado, atirador esportivo E finalmente, finalmente, eu quero dar uma notícia boa Nem tudo é mazela no mundo, graças a Deus Senão a gente não aguenta também, né? O negócio é o seguinte, essa manhã eu estive lá na minha OM Na quarta OM aqui, que pertence à sétima região militar E conforme prometido pelo Capitão Maia, que é o responsável lá pela OM Eu fui buscar meus crafts E para a minha alegria, estão aqui na minha mão Esse é o craft da 45 E esse é o craft, deixa eu botar aqui É o craft da 9 Xodó Esse é o craft da 45 Pois bem, essa saga realmente da emissão dos crafts encerrou Tá aqui na minha mão Facinho, facinho Não foi tão fácil não, mas enfim Pelo menos deu certo aí no papel Eu já entreguei, já entrei em contato lá com o pessoal da Isa Loja Eles pedem que mande um e-mail lá para documentos Arroba isabrasil, se eu não me engano, .com.br Já mandei, liguei lá para saber como era o procedimento Eles disseram que tem, que o procedimento são três dias Para o pessoal do cofre autorizar Eu imagino que essas armas devam ficar custodiadas em um cofre Porque o Brasil todo compra lá com eles Enfim, não pode ficar Quando compra, já é reservada para uma pessoa Para quem não sabe ainda como é o processo de compra Eu vou sintetizar, depois a gente pode até falar isso De forma mais explicada em outro vídeo Mas é simples Você tem que, desde que você esteja com o CR válido Ou tenha sido autorizada a compra lá pela Polícia Federal Você tem que, enfim, pega com o CR válido Você entra em contato com... Tem dois caminhos para começar Ou você começa logo comprando a arma E aí é o que eu faço Para garantir que aquele vendedor já reserve a arma para você Ou você pede autorização, desde que seja uma arma comum E aí você tem que torcer depois Para que o vendedor ainda tenha aquela arma em estoque Quando o Exército ou a Polícia Federal autorizar Pelos dois caminhos Tanto pelo Exército, pelo Sigma, como pelo Sinarme O caminho que eu adotei em todas as armas que eu comprei Foi muito simples Foi o seguinte Eu comprei as armas de forma parcelada Normalmente de seis ou dez vezes Essas duas últimas eu comprei em dez vezes E aí eu comprei por quê? Primeiro porque o vendedor não cobrou juros Eu botei no cartão e o vendedor não cobrou juros E depois, porque é mais ou menos o prazo de processamento De todas as autorizações De seis a dez vezes Se for rápido Porque tem gente que relata aí, inclusive no próprio canal Que chega até um ano O que é que acontece? Você vai lá no Exército ou na Polícia Federal Pede uma autorização de compra É um processo administrativo Passa dois, três meses Normalmente, às vezes é mais rápido Mas às vezes demora bem mais Uma média de dois meses e meio, três Aquela autorização de compra, se não tiver nenhuma pendência É deferida Você manda a autorização para o lojista O lojista E paga O lojista emite a nota fiscal Você pega a nota fiscal Entra de novo no Sigma no Sinarme Para emissão do CRAF Que são esses documentos E não estão desejados aqui Para emissão do CRAF E aí, depois que emite-se o CRAF Você manda de volta lá para o lojista O lojista vai despachar Procurar um transportador Ou você vai na loja e pega Quando você chegar em casa Você vai ter que ir ainda No meu caso da Isa Vai ser despachado Porque a Isa é lá em São Paulo E eu moro em Recife Como eu já disse Então, você ainda vai ter que entrar Com o pedido de Guia de tráfego Para quem for agraciado Com o porte de armas Obviamente vai poder portar Essa arma que já chegar lá do vendedor Vai poder portar com o CRAF E o porto, não tem problema Não vai precisar de guia de tráfego Então, mais para quem não tem Vai precisar de uma guia de tráfego Para poder levar para o clube e atirar Senão, vai estar irregular Vai ter um problema A guia de tráfego que vem Do despacho dos vendedores É para uso exclusivo e único Para levar do transportador Até a sua casa Ou você põe ela no transportador aéreo Lá normalmente é a Tancargo Pelo menos os que eu recebi de fora Foi pela Tancar Ou você vai ter que Ou o transportador leva diretamente Em sua casa com a guia de tráfego Até aquele dia, aquela hora Ele entregou, acabou, não usa mais Então, pessoal Simplificadamente, esse processo Quando não embaraça muito Ele dura entre seis meses e um ano Dez meses, normalmente Esse é o caminho Quando embaraça Como deu esse meu embaraça Aí vai lá mais Vai mais um tempo aí Então, eu aconselho a todo mundo Entrar em contato com o vendedor E comprar a sua arma parcelada Peça lá para ele dividir Sem juros Porque é um bom negócio Você nem precisa pagar a arma toda Vai ter lá um parcelamento Quando estiver perto de terminar o parcelamento Ou pouco depois de já ter terminado É o tempo que você está recebendo sua arma em casa Que é mais ou menos isso que vai acontecer comigo A gente está aqui no mês cinco Já seis Está no mês seis Eu estou desde de manhã Estou com o mês errado Está no mês seis Já quase pela metade Daqui que o rapaz liga Ele me disse que são três dias úteis Três dias Hoje é quinta Então não conta mais Sexta, segunda e terça Já vai aí para perto do dia quinze Já Hoje é nove Então daqui que ele receba lá da custódia do cofre Daqui que ele procure um transportador Daqui que o transportador agende para me mandar É fim de mês Ou talvez até começo do outro já em julho Então daqui que eu consiga depois O protocolo da guia de trânsito E que seja liberado É mais um mês Um mês e alguma coisa Então vai dar agosto, setembro Ou seja, minha conta vai bater mais ou menos Se tudo der certo Se tudo que ainda pode dar alguma coisa errada Extraviar e tudo mais A que eu comprei Que eu pedi as armas sem ADC Pode chegar com ADC Vamos torcer que o vendedor se lembre Que eu quero sem ADC Então Depois desse negócio todinho Depois disso tudo Então vai bater mais ou menos Agosto, setembro Meio de setembro, agosto Outubro Que é quando termina O meu parcelamento Dessas duas em mel Então bateu, casou Vai mais ou menos casar E aí é essa forma Que a gente vai comprando as armas aí Não vejo porque Não tem sentido ser diferente Não tem sentido na minha cabeça Eu imobilizar tanto capital Seja 6, 8, 10, 15, 20 O preço que for Imobilizar tanto capital Numa coisa que você vai receber Daqui a 8, 10 meses Ou talvez até mais Se for importado Então vai pagando parcelado aí Sem juros Que eu acho que é a forma Mais racional De se adquirir armas No Brasil Dessa forma É caro Mas pelo menos Os lojistas Dão essa canja aí Nós de parcelar sem juros No mais pessoal Tem uma coisa interessante Eu ia fazer um outro vídeo Sobre isso Mas eu vou aproveitar O embalo aqui E vou Dar um Uma palhinha Depois a gente conversa Exclusivamente sobre isso Depois da emenda 101 Vocês viram aí Que no domingo passado Eu fiz dois vídeos Compilando É E dando minhas impressões Sobre a emenda 101 Ao PL 3723 Que é quase uma Reforma total Integral da lei Vai ficar bom Não vai ficar ruim Na verdade Vai ficar muito bom A gente tem que dar Os parabéns Lá ao ProArmas ProArmas Capitaneado por Polon É uma associação Inclusive eu faço parte É uma associação Que ajuda muito Os interesses do atirador Né Então Esse PL ficou muito bom A única coisa Que realmente Há que se pensar Mas tudo bem É aquela questão Das 8 horas de aula Para Porto Que hoje a lei não prevê Mas se conseguir Estar dentro do jogo Faz parte da regra Tudo bem Segue a vida Treinamento não quer demais Como eu disse Treinamento não quer demais Principalmente com armas Mas depois dessa emenda Pessoal Teve a emenda 102 E 103 Que legal É o seguinte A emenda 102 Ela Inclui O Inciso Deixa eu filar aqui No meu Instagram Ela inclui O inciso O inciso Décimo A Retomando aqui Pessoal É Houve O acréscito das emendas 102 e 103 Reparem bem Vê Novidade aí Para os advogados Colegas advogados A emenda 102 Inclui o inciso Décimo No artigo Sexto Da Da lei 10.826 Que é o famoso Estatuto do desarmamento O artigo O parágrafo O inciso Décimo Inclui porte Aos profissionais Da advocacia Nacional Advogados Então Foi mais uma emenda Que se anexou Ao PL 3723 A emenda 102 Incluindo porte De armas Aos advogados Reconhecendo a necessidade Dos advogados Terem porte de armas Mas não só isso Teve também A emenda 103 Que é muito Esperada aí Pelos colegas Pelos amigos vigilantes Que incluem O parágrafo No parágrafo Segundo O inciso Primeiro No mesmo Artigo Sexto Dizendo o seguinte A autorização Do porte de arma De fogo Aos vigilantes Profissionais Está condicionada A comprovação De requisito A que se refere O inciso Terceiro Capito Do artigo Segundo Desta lei Condições Estabelecidas No regulamento Desta lei No entanto Poderá Para comprovação De tal exigência Ser utilizada Comprovante De aprovação Em curso De formação De vigilante Com as suas Respectivas Reciclagens Em dias Nos termos Da lei 7.102 De 83 Ou seja No frigir Dos ovos Apesar Do texto Não está Muito direto Diz assim Comprovou Que é vigilante Com o curso De formação E estando Com as reciclagens Em dias Vai passar Até porte Também Inciso Inciso Primeiro Do parágrafo Segundo Do artigo Sexto Que é uma proposta De emenda Feita Na emenda 103 Agora Ao PL 3723 Então Eram Enfim Incluir O porte Para advogados E a emenda 103 O porte Para vigilantes Que comprovem Curso de formação E reciclagem Em dias Ótimas notícias No mais É a gente torcer Que essas propostas Sejam aprovadas Obviamente Vocês sabem Que a aprovação Ou a votação É inciso Inciso Artigo Artigo Texto Por texto Alguma coisa Pode ser aprovada Outra pode ser modificada E outras Outras coisas Podem ser De plano E absolutamente Rejeitadas A gente Para forçar Isso Vocês vejam Óbvio Eu estou olhando Isso aí Reparem bem Eu estou olhando Já tem Político Propondo emenda Porque sabe Que esse ano É ano de eleição Sabe Que no 9 do 7 Nós estaremos Em Brasília E todo mundo Quer estar lá Com a foto Estampada Para Pedir voto Nessa pauta Porque eles sabem Que essa pauta É importante Pauta de armas Porque não é só armas É liberdade Quem Quem É amante das armas É amante da liberdade É amante da sua vida É amante do justo Correto Nós precisamos Ter um montão De certidão Para poder ter A certas armas Licitamente Um camarada Desse Ele não é irregular Um camarada Desse Ele não anda Na ilegalidade Um camarada Desse Não tem Processo criminal Rapaz Então os políticos Sabem que Sabem que Conosco É um pouquinho Estar em Brasilia esses dias Espero Enfim passear bastante Mas eu vou Não é só pelas armas Eu vou pela liberdade Que todos devemos prezar Para não Não nos tornarmos O que a Argentina Está virando O que a Venezuela Virou E o que o Chile Está no mesmo caminho Né Nós somos um povo Livre Nós somos um povo livre. A formação do brasileiro é de liberdade, não é uma formação de escravocrata, enfim, de restrição de liberdade. Tivemos eventos com a escravidão aqui, mas foi resolvida de forma pacífica. Nós somos um povo livre e assim vamos nos manter. Porque nossa bandeira é verde, amarela, azul e branco. Não será de outra cor, por mais bonito que seja essa cor aqui, por mais que eu goste, por mais que seja a cor da advocacia, por mais que seja a cor do Deus Marte, Deus da guerra, do sangue, mas nossa bandeira não é dessa cor e não é de outra nenhuma. Nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca e assim será. Entendeu? Um abraço, tchau, tchau.